Pronto, agora eu tô de volta aqui Se eu ir pegando os itens que ficaram no caminho O sistema já vai recolhendo pra mim Galera, tá dando muito trabalho Arrumar essas dois mil pós É pó pra caramba, galera É pó pra caramba O diamante O crânio de esqueleto Tá tudo dando Até o coração de dragão Essas coisas eu tô conseguindo O cristal do caos, então, que a gente vai precisar Eu vou arrumar Agora, pós de... Esses pós, velho É muito pôr É muito pôr que a gente tem que pegar Muito Aqui eu tô me aproximando dos... Eu nem sei mais, cara Eu só sei que eu tenho que pegar dois mil pós Aqui tá colhendo as coisas, né Tem algumas coisas que não colhem Mas não tem problema Desde que a gente pegue dois mil pós Deixa eu ver quanto falta agora que eu quero saber Vou voltar lá na minha base Que é pó pra caramba Tá A gente precisa fazer 144 Weavings Né E aí 144 Vamos ver quantos pós faltam Faltam 1500 pós agora Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um biome mark E vou mudar ali o negócio pra parar de minerar No... Onde ele tá minerando agora Eu quero que ele minere agora Hã? Tá, eu fiz azul, vermelho e branco pra fazer isso Mas não precisava, né Tá, beleza Eu quero que ele minere agora No fim, cara Porque ficar indo pra lá o tempo inteiro Assim, né Tá levando uma eternidade Pronto Já vou definir um biome marker aqui Pro biome de end E... Agora a minha mineradora Que tá lá Na minha base Vai passar Toda vez que eu vou e volto Dá esse lag aqui, cara Tendo algum problema com TPS aqui no... No jogo Uma coisa que tá pesando demais Eu não sei bem o que é Tá Vamos trocar aqui Agora ele vai passar pro minerar no de end E eu vou dar uma olhada aqui Porque eu quero saber se ele vai pegar Como é que ele tá pegando Ah... Hã? Pera aí Bioma de end Ele tá minerando no bioma de end Mas ele tá pegando pedra? Ah, não Tem algo muito errado com isso aqui, cara Eu tô achando que é a quantum query que tá dando problema Ele continua minerando no lugar errado Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou tirar isso Vou tirar isso E vou remontar Isso daqui Vamos remontar E ver se restaura Pronto Beleza Remontando E agora eu vou colocar pra ele minerar Apenas no de end E agora? Tá minerando no de end? Agora sim Mas aí ele volta a minerar pedra Ele minera um pouquinho no de end Que engraçado Ele tá pegando terra No de end Mas ele pega pedra também Que estranho O que ele tá fazendo Tá Deixa aí Pelo menos Agora ele pega as duas coisas Pega tanto o minério comum Como as pedras do de end Mas eu quero saber se ele vai pegar O que eu quero Principalmente Onde ele achou grama no de end? Não Não pode ser Pera aí Não pode ser Aqui? Será que ele tá minerando aqui? Não Não é não, cara Tá Vamos observar E ver se ele vai pegar dracona Em um bloco Que é o que eu mais quero Que ele pegue Bom Infelizmente Eu tô vendo ele pegar Todo tipo de minério Incluindo a pedra do fim Mas eu não vi ele pegar Nenhum Draconium Draconium Ori Do fim Até agora Nada Então parece que Se ajudar Vai ajudar um pouquinho só Mas eu vou deixar assim mesmo A gente tem bastante esmeralda Eu quero que ele tenha a chance De pegar mais draconium Enquanto isso Eu vou lá No meu trabalho manual De arrumar 1500 Pós De draconium Deixa eu só ver se ainda Continua esse número, cara Impressionante Weaving São 144 Isso pra agora Mil Diminuiu 1 Beleza Beleza, pessoal Parece que eu consegui pegar Todos os Draconium Dust Que precisava Finalmente Vamos começar Eu vou ir pegando Dust aqui também Só pra ir adiantando 1.2k de Dust Nossa Tá Eu vou ir adiantando Aqui na minha máquina Pessoal Ai Tá, pô Eu peguei Mas entrou de volta Não tem problema não Eu preciso de Duas stacks Aqui Que aí eu vou adiantando Aqui e coloco lá dentro De volta, né Aham Formar esses 130 Wither Restante Já está demorando Pelo menos Os draconium Ingot Todos já foram processados Mas agora Eu tenho que esperar As estrelas do Nether E ele achou diamante Pelo visto Mas está demorando Beleza, pessoal Estava aqui tirando Experiência Das Dos minérios De De carvão, né E enquanto o Wither Processava Que eu não gosto De ficar longe Da base Enquanto está Matando o Wither Por questão De segurança, né Vai que o Wither Fica travado No meio ali E ele explode No meio das máquinas E destrói tudo E enquanto isso Também Eu também fiz Esses livros aqui Do Ripper 5 Afiação 5 Pilhagem 3 E fiz cópias dele Aproveitando a grande Quantidade de experiência Que eu tinha, né E por isso Que eu estava quebrando aqui Porque eu fiquei sem o suficiente Para encaixar Na minha espada Para esses 28 níveis, né E eu não podia sair daqui Para ir para o Nether Agora eu já posso Né Mas daqui a pouco Eu faço isso O que eu vou fazer agora Deixa eu tirar esse óculos daqui É Agora que a gente já tem Os Weaven 144 Weaven Core Olha quanto Weaven Core É a minha vez agora De fazer A transformação deles Em Draconic Agora um problema, né Porque eu desativei a energia Né Eu desativei Para a gente poder fazer A migração Para um outro canto Eu reativei ela aqui de novo Mas a gente teve Uma queda de energia Né Deixa eu ver quanto a gente tem A gente está com 1.4 bilhões de Redstone Flux Então eu estou desconfiado Que não vai dar suficiente De energia Para a gente poder fazer tudo E eu percebi Que o lag Estava acontecendo Porque eu estava com É Distância de renderização Em 16 Normalmente eu fico em 12 Eu baixei para 4 Só para parar o lag E processar as coisas Logo Porque estava demorando demais Tá Eu vou deixar nosso livro Encantado aqui E não vou fazer isso aqui agora Né Eu vou focar na criação Do nosso Awakening Core E para isso Eu vou precisar de Awakening E eu tenho Acho que o suficiente Aqui Beleza Depois que eu distribuí Aqui os 36 Awakening Weaving Scores E organizados Eu percebi Que eu talvez não tenha O suficiente De Dracone Com Ingot Deixa eu dar uma olhada Aqui Porque eu preciso De mais Quantos que eu preciso? 1 2 3 4 5 São 5 Eu já organizei 4 em fileira Agora vai Cara se der Vai dar muito certinho Eu acho que não vai dar não É ó Só deu para fazer aqui 36 36 Ficou faltando Dracone Awakening Dracone Ingot Felizmente ainda tem O Dracone Com Blocks Né Então vou fazer O Awakening Eu tenho o coração Do dragão Que eu obtive Ele matando O dragão Do Wither Obtive Matando o dragão Do caos E aí Eu vou fazer A fusão 6 Dracone Com cores Coisa Ah não Já começou isso Não Eu estou com tanta raiva Desse Dracone Com 2 Que vocês não tem ideia Felizmente A nossa Quantum Query Está funcionando Sim No fim Ela está pegando Alguns Dracônicos Não tanto como Eu queria Mas já é Alguma coisa Então eu posso pegar Isso aqui E começar A converter Isso daqui Aí me poupa Um pouquinho de viagem Mas não vai ajudar muito Porque eu vou precisar De grandes Quantidades Depois Então De qualquer forma Eu vou ter que Sair daqui Depois Pronto Já tenho tudo Que eu preciso Aqui Agora os 4 E Acorde Pronto Agora devo ter Com certeza Enquanto Estava ali Mas beleza Eu já fiquei aqui Eu vou ter que Quebrando mais blocos Quer saber Eu acho que vou começar Logo o processo De transportar energia É Eu queria Drenar toda essa energia Para colocar a energia De novo No outro local Porque não tem Uma boa forma De a gente mover Essa bola de energia Para outro lugar Porque se a gente Quebrar o núcleo A gente perde toda a energia Que está lá dentro Então Para mover Eu vou precisar De uma nova Então Eu já vou Começar aqui Pedindo para ele Criar um Weaving Core Extra Né Ele vai Consumir uma Das minhas estrelas Do Nery Então eu vou ter que pedir Para ele criar outra estrela Porque a gente vai precisar Daquela estrela Então Aqui tem uns 20 estrelas Já Deixa eu pedir para ele Criar mais uma E aí eu jogo Essa aqui Dentro de volta Vou segurar Minhas 20 estrelas Aqui está demorando um pouquinho Porque ele deve estar Injetando coisas lá dentro Olha lá Acabou de começar de novo A matar os Withers E eu vou injetar As 20 estrelas lá dentro Ele já está com os itens Lá dentro Não preciso me preocupar Só que tirar E colocar as estrelas Pode ter confundido O monitor de fabricação Está vendo Ele acha que não está Mais fabricando o Withers Mas na verdade Ele ainda está fabricando Mas não é problema Ele vai processar Do mesmo jeito Só a gente Só não vamos poder saber Como é que está O nível de processamento dele Então vamos aproveitar As estrelas Que já estão aqui E Eu vou O Weaving O Weaving foi feito Foi feito Beleza Vamos fazer logo Esse Energy Core Aqui Para a gente resolver Logo isso Tá O que a gente precisa mais A gente precisa de dois Desse aqui A gente tem recursos Para caramba Então a gente consegue Fazer ele Pronto Tá aí O Energy Core Ai Mas aí a gente vai precisar Dos controladores Também né Ai é Bom Felizmente É coisa simples De fazer Deixa eu ver Até já está automatizado Então Ótimo Só preciso colocar Aqui Ele vai criar Para mim Super rápido Particle Generators E Meu objetivo É construir Um Tire 3 Num nível Bem alto Deixa eu sair Aqui Eu tenho que sempre Sair de shift Porque eu ando Muito rápido Beleza Aqui está O núcleo dele Ai deixa eu criar Um Angel Um Angel Block É um bloco Que deixa a gente Colocar coisas Um bloco No céu Do nada Sem apoio nenhum E ele vai servir Aqui pra caramba Porque eu não quero Ter que fazer uma pilha Até lá no alto Beleza Aqui está O nosso Local Eu vou subir Até mais ou menos Uma altura de terceiro andar Aqui Acho que um pouquinho mais alto Acho que aqui está bom E aí olhando pra baixo Coloco o Angel Block Beleza E aqui em cima Vai estar o meu Energy Core Novo Energy Core Eu não sei se A gente está alto demais Ou baixo demais A gente vai ter que descobrir Isso aqui depois Porque se a gente Ver alto demais A gente não vai poder Colocar o Esses negócios aqui Pra receber energia de lá Mas eu acho que vai dar distância Tá Deixa eu tirar o O Angel daqui E montar Os Stabilizers Eu vou dar uma boa distância Dessa vez Uma boa distância Tá vendo Maior Na verdade O tamanho da sala é bom Mas eu vou passar um pouquinho Ela Eu acho que aqui já está bom Vou dar um Passinho mais pra trás E colocar esse aqui Alinhado E colocar na mesma distância Do outro Beleza Acabei colocando terra aqui Só pra gente poder Seguiar E ter As coisas na proporção Certinha Eu não quero acabar tendo Blocos Maior que o outro Chegando de mais pra lá E de menos pra cá Então Eu usei a terra aqui Pra fazer as contas Beleza Agora eu espero que a distância Não seja problema Que ele perceba Que é um core válido Eu vou dar Tire Up Até o Tire 3 E eu vou deixar O Build Guide Pronto E tudo que a gente precisa É um pouquinho De Draconicum Block Coisa moleza Eu tenho um 63 aqui No inventário Eu consigo montar Esse aqui Sem dificuldade Pronto Tá montado E Ué Ué O que que aconteceu Aqui Hã O que que eu fiz O que que deu errado Aqui Eu não entendi Eu tô diminuindo a distância Pra ver se tava longe demais Apesar de que Ele tava mostrando Que dava Eu não entendi Por que que tá acontecendo isso Então Talvez 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 Diminuir a distância Ajude Ele a resolver O problema Beleza Não Pior que não Tá Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui Vou dar o Tire Down Até ficar 1 Core Vali Activate Ele não deixou ativar Claro né Também tem isso aqui No caminho Beleza Deixa eu tirar Os Dracônicos De novo Beleza E Activate Que estranho Ele não quer ativar Ah Beleza Agora eu entendi Por que que não quer ativar Porque eu tô botando Estabilizers Direto Eu me confundi Eu me confundi Porque ali Não tava mostrando Estabilizers Eu preciso do Particles Particles Generators Direto Eu preciso do Core Estabilizers E não Particles Generators Entendeu Aquilo ali Me confundiu Quem quiser saber A distância Que eu tô botando É basicamente 1 2 3 4 5 6 Aqui é a distância Mínima Que eu recomendo Eu tô colocando Mais 4 1 2 3 4 Então são Basicamente 4 Espaçamentos Beleza E a gente coloca Os negócios Pronto É esse Espaçamento Que eu tô fazendo Com esse Espaçamento Eu vou poder fazer O upgrade Até o nível máximo E não vou ter problema Em ter que remontar Nada Entendeu Não Pelo menos A estrutura Não vai passar Desse tamanho Beleza Deixa eu ver Os stabilizers Estão válidos Agora é só Colocar aqui As coisas Pronto Agora sim Eu vou poder Abrir E vou poder Dar activate Hã? Ah tá Deactivate Ele ficou no tie Errado Eu quero no tie 3 Activate Pronto Tie ativo Em cima Em cima Em cima da nossa base E agora eu vou Fazer um transporte Da energia Eu não quero mais Isso aqui recebendo daqui Eu quero que os pylons Recebam energia Do lado De cima E não mais daqui Bom Eu não me lembro muito bem Onde estão os pylons Mas eu vou fazer o seguinte Aqui Deixa eu pegar um vidro Porque eu vou substituir Aquele vidro ali Pronto Esse vidro aqui Eu vou quebrar mesmo Sem toque suave Não tô muito afim Até que eu peguei ele Hã? Tá, beleza E vou colocar o vidro Aqui pra cima agora E agora ele vai passar A mandar energia Lá pro alto Beleza? E Agora O que mais eu vou fazer? Eu vou Colocar Um energy crystal Pra se conectar Lá pra cima Aqui um Basic energy crystal Deixa eu botar esse Que tá com conteúdo salvo Aí eu Associo aqui E uso o meu Binder, né? Pra gente Colocar Esse local Conectado com ali Eu acho que não vai deixar Na verdade Porque tem um outro link, né? Então eu conecto aqui Que não vai ter problema Agora O que que tá acontecendo? A gente deve dar Drenando a energia daqui E transportando Pra nossa bola de energia Que tá lá em cima Eu vou dar uma entrada Aqui dentro Lá, né? Pleonasmo Entrada aqui dentro Beleza A gente deve ver A nossa energia descendo Drasticamente E a gente tá Drenando essa energia E colocando toda ela Lá no alto Pronto Tá terminando De transferir Toda a energia E aqui vai ficar Na seca Já já Bom Não deu pra transportar Tudo Porque aqui Ficou cheio Eu vou ter que dar Um tie up Mesmo Dar um build guide E dar uma reconstrução Aqui Felizmente Eu só vou precisar De um monte De De bloco de redstone E um pouco mais De dracone Então a gente tem Tudo que a gente precisa Aqui Deixa eu dar Uma quebrada aqui Reconstruir essa parte Pronto Tô terminando aqui De construir E agora nós temos Outra tire Activate Tá Tire 4 Acho que é a mesma Tire que tá lá embaixo Então Vai dar pra transportar Tudinho Sem nenhum problema Agora E ali vai ficar Zerado de energia Ela tá sendo Totalmente Drenada Zerou a energia Agora eu já posso Dar deactivate Só pra confirmar Tá zerado E agora Eu vou tirar Tudo isso daqui E levar Pro novo local Na verdade Eu vou deixar guardado Ou a gente faz Tire up Acho que eu vou fazer Outro Tire up Pronto Agora que a energia Já foi drenada A gente não vai precisar Mais desse conector Aqui Tá tudo Sem energia Inclusive a gente Tá sem acesso Ao Refined Storage Tá totalmente desligado Agora porque ele ficou Sem energia E A gente vai precisar Reposicionar Esse pylon de entrada Aqui Ele não vai mais Estar aqui E nem o vidro Que Pera aí Cadê o vidro Ah o vidro ainda tá ali Deixa eu só colocar Esse pylon De novo Só pra poder Não Deixa eu só apertar isso Pronto Deixa eu tirar Esse vidro Daqui também Que ele não vai mais Tá aqui Agora Eu vou colocar ele Eu ainda não sei Muito bem Onde eu vou colocar ele Mas ele não deve Mais tá ali Eu acho que eu ainda Vou deixar ele aqui No meio Pra manter aquele efeito Daquele carregador Porque ele certamente Vai continuar ali Mas nós vamos ter Um angel block Aqui dando uma boa Distância Entre aquele local E aí a gente coloca O Pylon Com O vidro Pra cima E agora Ele não vai estar No modo entrada Vai estar no modo Saída de energia E aí a gente conecta O conector aqui E liga No relay de novo E aí ele vai poder Transportar a energia Novamente A energia entra Dali Vai pra nossa bola De energia Desce pra cá E aí Se distribui Pela base E agora nós temos Energia na base De novo Eu ainda vou mudar Essas conexões Muito certamente Depois Mas por enquanto Eu quero isso aqui Funcionando Então Depois eu decoro Tá Agora a gente tem Que colocar a energia Pra descer aqui também Né Nosso carregador E agora ela tá descendo A gente pode carregar Ela por aqui De novo Beleza Esse carregador Acho que não vai ser problema Ainda tá aqui não Ou talvez vai Eu acho que ele não vai Poder mais estar aí Na verdade Tá Depois a gente vê O que a gente faz com ele Mas aí ele talvez Não possa mais estar Mas por enquanto ele fica Bom Agora que tá tudo Posicionado Vou voltar aqui E começar A criar Os nossos Draconicum Quores novamente Eu vou dar start Eu percebi que Eu posso botar 24 estrelas aqui Que não vai ser problema E são 24? Pera aí Eu não me lembro Eu vou esperar Essa crafting terminar Pronto Terminou aqui Deixa eu dar uma olhada São 23 Não Tá faltando Tá faltando Várias estrelas Do Nether Ah Estão aqui Beleza E aí vai dar certinho 35 igual as outras Ótimo Era isso aí Que tava me preocupando Tá Vamos dar start Em tudo agora Finalmente Todos os 36 Awakens Cores Estão aqui processados E a gente vai precisar De quantos Awakens São 4 em cada posição Não são? São 4 O que deixa Assim A gente vai fazer Os 9 Dos 9 Injectors Beleza Ficou faltando um pouquinho De Awakened Dracone Inglot Então eu vou ter que ir ao Nether Mais uma vez E eu vou mostrar pra vocês Como é que eu tô fazendo Pra pegar Os Corações Fazia um tempão Que eu não pegava Coração Mas agora eu vou ter que pegar De novo Eu tô fazendo Uma pequena Trapacinha Pessoal Mas É só pelo bem Aqui da série Pra gente poder evoluir logo A pequena Trapacinha É o seguinte Eu tô usando um balde de água Muito simplesmente Foi a dica que vocês mesmos me deram Aí eu coloco O balde de água Nesse cantinho Beleza E agora eu preciso De um bloco qualquer aqui Deixa eu usar o vidro mesmo Porque eu tô com toque de cedo Aí eu boto ali de novo Tá vendo? E aí eu trago aqui Mais uma vez E aí pronto Tá ali onde eu quero Pode ser que eu perca esse vidro Então Ai droga Eu tô muito rápido Eu caí lá dentro Pronto Tirei minha speed Pra evitar esse acidente De novo aqui E deixa eu pegar Esse vidro de voz Consegui pegar Ótimo E nossa Fico muito lento Sem a velocidade Mas tudo bem Aí a gente bota aqui De novo Assim Vem trazendo Facinho Aí pega de volta E aí eu coloco O cristal aqui E coloco o cristal Aqui É um bugzinho Mas Tá vendo? Me faz economizar A metade dos cristais Então eu tô fazendo isso aí Só pra gente poder evoluir mais Porque a gente tem que matar Uma quantidade massiva De bichos Entendeu? Então Isso aqui não vai realmente Fazer diferença Só vai Não no vídeo Só vai fazer diferença No tempo que eu levo Pra concluir Entendeu? Então deixa ele respawnar E a gente vai matar ele Bem rapidinho Pronto Agora a gente tem tudo Que a gente precisa Pra fazer os nossos Cristais do caos Inclusive O caos Cristal Exatamente Na verdade Nem todos A gente vê que A gente precisa fazer Conjunto de nove E nós temos cinco O que significa Que a gente vai ter que matar Mais dragões do caos E não é só mais um não A gente vai ter que matar Mais dois Porque um Pra gente poder fazer Isso daqui E mais outro Pra gente poder fazer O reator nuclear E depois Mais vários Pra gente poder fazer Os upgrades Das armaduras E tudo Pro nível caótico Então É muito trabalho Beleza Vamos começar já Colocando essas coisas Aqui Porque essas coisas São Do upgrade Pro nível caos Ué Ah tá Esse aqui sobrou E aí eu já vou fazer O upgrade dos cinco De uma vez Nem dá pra ver Tá vendo O cristal do caos Fica bem escondidinho Aqui Mas ele tá ali E aí a gente vai Quanto de energia Vai consumir Deixa eu dar uma olhada Oitocentos Milhões de redstone flux Ou mega redstone flux Deixa eu dar uma olhada Quanto a gente tem De energia lá É oitocentos Mega redstone flux Nós temos 1,4 bilhões É Vai drenar Bastante Nossa energia É oitocentos Tchau. Tchau.